Eu fiquei aqui pensando que provas seriam essas. Oi Nicole, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos assiste. Essas provas aí, segundo a advogada da família da Natália, seria um vídeo de um circuito interno de segurança de uma lanchonete da Aza Norte e também uma nova análise do último laudo do IML. Essas imagens que a gente está assistindo agora, elas foram registradas por volta de 6h30 da tarde, 20 minutos aí, segundo a advogada, depois do desaparecimento da Natália. Então teria caído aí por terra a hipótese de que o jovem envolvido, o último a ver a Natália com vida no lago, estaria muito embriagado a ponto aí de não se lembrar de nada. As imagens também mostram esse jovem mostrando uma mordida que seria da Natália e também ele faz um gesto como se fossem aí três socos. A advogada Juliana também comentou que as marcas, os arranhões que estavam na Natália, não foram causados por conta de pedras ou plantas, como aponta o lado do IML, mas sim porque o envolvido teria desmaiado, teria desmaiado, desculpa, a jovem com esses socos e arrastado o corpo dela para escondê-lo aí no fundo do lago. Mais detalhes sobre essa hipótese desse homicídio a gente escuta agora com a advogada. Roda aí. Ele relata alguma coisa dos amigos, aí tem as imagens do sobrinho que ele mostra assim e aí ele faz assim, movimenta assim e de tapa. Eu acredito que isso seja o relato do que aconteceu. Provavelmente ela mordeu, ele se irritou e aí dá um passo para trás, assim, faz assim, tipo, eu não tinha mais o que fazer. Então o soco desmaiou ela e ele aguardou a nossa... Ela se afogando. Essa é a nossa hipótese. Então foi o arrastamento do corpo, ele arrastou o corpo dentro da água. Porque é muito feio o arrastamento dela. Então os amigos que lá estão vão ter que explicar, né, o que foi falado no sobrinho durante uma hora e 15 minutos.